Bom dia, estamos indo embora, dando tchau para o quarto. Levar o lixo para a desova do lixo, né, senatra? A fruta tem a pastinha de dentro dele, viu? Eu vi, é que ela estourou na vida, eu estou com medo de estourar. Ah, então a gente compra outra lá, melhor. Ah, você quer fechar o cofre? Empurra ele. Pronto. Vamos embora. A gente vai tomar um café, o último café é nosso aqui. A gente teria direito ao almoço, porque o check-out é duas da tarde. Mas a gente perderia o voo se fizesse isso. Então nós vamos tomar um café e vamos embora. Para o aeroporto. É bom? Não vale perder o voo? Eu estou com o diarreia uns dois dias. É bom, mas a... A dieta está embora, a gente está comendo. Passamos comendo também, para fazer valer o dinheiro que a gente gastou aqui. Comemos torto e direito aí. Simbora, vamos para Campinas agora, duas horas e pouco daqui. Olha o macaquinho. A senhora até me mandou uns stories que tinha feito e vendo macacos. Vai devagarzinho. Olha, tem macaco de verdade. Olha o macaco lá em cima, Ita. Vai pular na árvore. Oto, tem dois macaquinhos. Eles falaram que ontem, quando eu falei lá na piscina, ela foi lá no restaurante. Eu falei que não. Eles ficam por aqui. Lá em cima tem outro. É verdade. A câmera não vai pegar. É, estava longe. Ele vai pular. Olha lá, tem outro. Lá tem outro. Nossa, está cheio de macaco. Estou me sentindo zoológico. Ah, ele pulou. Olha lá, filho. Vamos ficar vendo eles. Tem um macaquinho? Outro. Outro lá, é verdade. Olha lá, Ita, ele vai pular. Olha lá. O que ele vai fazer? Nossa, fazia muito tempo que eu não via macaquinha aqui. Eu viajando zoológico. Não, não. A gente vai entrar para tomar café. Ah, eu não vou não? Vou ficar aqui. Olha que lindo. Vou usar meus bônus. Mas quando é meu cão, que não consegue comida. Você não tem vergonha? Talvez ele não pudesse sair com comida daqui. Mas eu comeria ele aqui. Eu comeria ele aqui. Estou deixando, repartindo meu café. Mas eu comeria no meio da viagem. Você come... Vou falar a verdade. O Carlis come muito pouco. As pessoas olham o Carlis e falam, Nossa, o Carlis... Não, ele come menos que eu, gente, no café. Eu comeria mais. Não vou parar de comer. O meu filho está me apressando para sair daqui. Entende? Se não vai perder o voo. Mas você vai. Uma boa casa, né? Uma paradinha com quase uma hora de viagem. Das duas e pouco. Uma girafa. Um trator lá também. Olha o leão. Um boi. Um mini cavalinho. Um camelo. Eita pediu para mamar e tamanho de sono, né? Mudou muito cedo. A gente estava chegando, não tinha ninguém, né? De zero, Fiori. Aí veio uma multidão de molecada de uma... De uma... Negócio de turismo, né? Acho que eu vou ter que passear com vocês. Vai ter que dar uma voltinha. É a nossa vez. Vai demorar muito. Será? Passamos. A gente ganhou uma linguiça de um inscrito do canal que veio aí. Ele comprou um dos negócios que eu tinha para vender, né? Pera aí. Trouxe linguiças. Essa marca aqui, ó. Entramos. O meu pequenininho, né? Lembram? É dois e dois lugares, assim. Muito pequeno. A gente era acostumado com esses voos internacionais, né? Desculpa, então. E... Tem previsão de poder estar fechado o aeroporto de Caxias do Sul, que está com neblina. Estava fechado agora, por exemplo. Estão esperando que melhore. Se não, vamos largar a gente em Porto Alegre, talvez. Aí vai três horas de... Duas horas de Porto Alegre. Caxias. De cá. De ônibus, né? De cá. A gente vai ter que pegar o alugador. Tem que transferir. Não, eles te transferem de ônibus, claro. Eles não te larguem na cidade. Quando eles te levam para outra cidade, eles normalmente vão... Se dá para ir para o terra, a viagem que é durar morre melhor. Por ser para não, né? A minha mesa está melhorando o tempo agora. Interessante. Parece o liquidificador, né? Para de tremer. Mesmo sem estar em área de turbulência, é um trivelinho que a gente não está muito acostumado. E eu nem avião, né? Tem muito grande avião. A Serra Gaúcha tem nuvem até. Agora você está apertado. Pode ficar apertado. A gente pode passar por você. Vou me cagar. Eu acho. Mas não tem arroz, tá, rapaz? Tô com medo. Jesus amado. E aí, eu vou me cagar. Eu vou me cagar. Eu vou ficar na ponteira. Tá com frio. Eu tô filmando só pra ver se ninguém vai voar. Segundo ídolo, será? Segundo ídolo. Quarta vez doeu uma hora inteira na viagem. Dá pra voltar de carro? A volta é mais curta, é só fazer uma pauta. Eu só consigo lembrar do canal. Lá do Aviões e Música. Eu disse que turbulência não derrubou o avião. Mas não existe nenhum caso. Não existe nenhum caso de turbulência derrubou o avião até. Porque o avião é pra se balançar tudo e aguentar. Tem que a turbulência fazer ele ficar maluco. Ele tenta pousar aí. Entendeu? Ajudei? Estatística. Ele manda desligar assim, já dá um alívio no coração. Só... Mas ele acordou todo cheio. Aí, chegando em Caxias, tá? Acho que acabou as luvens que a gente passou. Tem uma camada de luvens mais embaixo aí. Chegamos. A gente tá lá, ó. Corre! Pegamos um friozinho. Aqui sai sem escadinha normal também. Bom dia! Olha o Ita. A gente cheia de roupa no frio. Nós já estamos no Airbnb. Chegou ontem, mas a gente foi lá pro meu pai. Estava toda a família esperando no aeroporto. A gente ficou com eles curtindo, nem gravei muito. Hoje de manhã eu tenho dentista. Então nós vamos no mercado rapidinho. Porque o Ita, a gente tá aqui às 6 da manhã. E aí eu vou no dentista. Enquanto a senhora tá dando uma geral aqui, né? Vou arrumar a mala e tudo mais. Aí depois da tarde nós vamos no meu pai de novo. Mas eu queria mostrar pra vocês o Airbnb. Custou 22 dólares por dia. Ó. Sala? Sala de TV? As pessoas vão conseguir ver nada. Por quê? A bagunça. Ah, a gente chegou de viagem. A gente nem conseguiu desarrumar tudo, né? A cozinha aí, a gente queria muito que tivesse alguma coisa pra lavar a roupa, né? E tem um tanquinho, acho eu. Porque a gente trouxe muita roupa suja lá da fazenda. Mas olha, é dois quartos, gente. Por 22 dólares por dia. Tipo 70 e pouco reais, 80 reais por dia. Muito mais barato que hotel. O outro quarto aqui. E a gente foi por review, né? Os reviews muito bons aqui. Tem garagem dentro do prédio com aqueles porteiros vigilantes lá que fica 24 horas por dia. Ele é simples, mas tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, exatamente. Porque a gente poderia investir o dobro pra ter um lugar mais chiquezinho. Só que... Até as mesmas coisas. Pra gente guardar. E aqui a visão. De Caxias do Sul. Ah, eu amo ficar em apartamento por causa disso daqui, ó. A gente tá no oitavo andar. Bom, a gente vai ficar aqui nove, dez dias. E aí vamos pra gramado. Então vamos aproveitar um pouco. É muito mais pra eu cuidar dos meus dentes aqui. O que eu puder fazer e não gastar nos Estados Unidos. E pra ver a família do meu pai, né? Que mora toda aqui. E eles são tão mega família. Família, né? A Liana, que é a esposa do meu pai, vai me levar no dentista. Porque o macaco velho, ela vai me levar no dentista. Segurando na mão e depois vai ganhar um pirulito. Vamos lá. E tem dois cachorrão. O Ethan tava feliz da vida dos cachorrões. Nossa. Cachorrão grande, bobão, sabe? Amigão. Deu trabalho ontem. O Ethan chorava se alguém fechava a porta. Queria ficar com os cachorros lá fora o tempo todo. Tava frio ontem. Ontem fez 11 graus aqui de noite. Eu vim trazer eles no Zafari. Mercado daqui da região. Gaúcho, né? Vamos pegar um carrinho pra você ir em cima? Pra você ir. Eu vou fazer com prazeres. A gente pode pedir cacetinha, ninguém vai rir. Vamos pedir cacetinha. Vamos levar um carrinho. Sabe uma coisa que eu não me lembro da época que eu morava tanto aqui? Qualquer lugar é o mercado em forma de prédio. Não? No Porto Alegre não era assim. O Big, eu acho que não é assim. Não lembro o Big se ia ficar aqui do lado. Vai faltando espaço, né? Vamos subir? A esteira tá parada, nenê. Vamos ter que subir. Ah, andou. Uou! Quando eu era criança, também não eram assim os mercados onde eu morava. É que é centrão, né? Aí depois, de grande que eu voltei pra São Paulo, eu falei, nossa, esse mercado vai ser a região que eu tava aqui, não era. A gente tá numa região, o nosso apartamento é muito próximo ao centro, né? A gente tá seis minutos nesse mercado, por exemplo, que é do lado do Big também, que é o Mercado do Rio André. Eu tô trazendo os Aferi porque é da região, né? Vê se tem algo diferente, comprasse por lá. Eles vão me servir espetinho quando eu tô fazendo pão? Não, claro. No caixa. Quando você vai pagando, você vem um espetinho. Em vez de troco em bala, é enxurrasquinho. Ah, que bom. Tá muito bom. Ah, Mumu! Não, mumu Piá não, piá é imitação do mumu Vou levar Saudade do mumu Isso, a gente só acha aqui, né? Não tem mumu lá pra cima, né? Não? Olha a parte de marrom, né? A gente chegou no apartamento, tem cuia e garrafa térmica Olha, mas acabou não Uma pena que eu não gosto Porque é bonitinho essa coisa Caiu Por isso que a sua certidão De gaúcho foi revogada, arrancada Porque você é paulista Eu como churrasco O que é isso? Minhaje de drink gaúcho Ah, nós estamos bem na semana farroupilha, é o menor Nós estamos bem na semana farroupilha, diga-se de passagem Você não conhece o Plikiplá, que é um pauzinho É um palitinho sem gosto de nada É aqueles de molhar na pastinha de... Na manteiga, no mumu Não, na pastinha de azeitona Qualquer coisa, é bom, é da região Qual que é o nome? Plikplak Minha infância Nossa, milho-pã Não, ele era gigante Não, ele era gigante Não, olha... É ruim, que nossa Mas é mata a fome Você não vai levar isso? Um real? Câncer, amor, no saquinho Ah, eu comi a vida inteira, não estou com cansa Ainda não, pelo menos Milho-pã, vou matar a saudade Tem gostinho de manteiga Os respeitados as tradições, Noigbauer Bebe 6, pague 5 Pode pegar para a viagem toda O branco e preto é o melhor Nós já pegamos 3 Normal ao leite Mais um Pode pegar a nossa segreda e comer também Um de amendoim 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 Que é o melhor Dois real, mano Dois real Dois real Eu tinha esquecido Que tinha que pesar as coisas Aí lá no mercado Minha mãe que me deu um puxão Falou, você tem que pesar É verdade Também tinha esquecido Que tem que pesar aqui as coisas Nossa, eu não lembrava disso Porque a gente pesa diálogo No caixa, né Nos mercados americanos Como é o nome dessa fruta aqui, senhora? Como é o nome dessa fruta aqui? Qual? Como é que está escrito aqui no papel? Mexerica Bergamota Bergamota E a minha cara de tristeza Para uma chapinhão aqui, hein? A minha mãe disse que já saiu hoje, só Já E só no frio, só no inverno Não gosto de chapinhão nem velho Tem que pedir cacetinhas, tá? Dez cacetinhas Cinco cacetinhas Ó a cuca Cadê a cuca? Cuca alema Recheio de goiaba A lema não, alemã Alemã Mas não tem essa Alema Cuca alema Achei que era o nome, ué Vocês são diferentes É, o que a minha mãe falou? É chamando pão de órgãos genitais aí O que a minha mãe falou? O que a minha mãe falou? A minha mãe falou que tem um lugar de café da manhã Que é especializado em cuca Aí eu falei, vamos lá então Vamos lá Não vai ter bolinho pão aqui Não vai ter bolinho pão aqui Tem da Seven Boys que é melhor Não tem bolinho pão? Não, não tem pão no sul Seven Boys manda no sul Ohhhh 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 Como é que é aí? Ohhhh 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 Quantos deu para levar para os Estados Unidos mesmo? A mala inteira despachada? Não Você pode ler o nome dessa sobremesa, por favor? Eu estou O nome dessa sobremesa que você não conhece? Torta nega maluca Nega maluca, típica daqui também Você vai levar um bolo de chocolate Depois a gente pega Vamos A gente está... Estamos com medo de não dar dinheiro E os cartões nossos, gringos, não aceitarem aqui, né? A gente tem 200 dólares 200 reais A gente se assusta quando vê o preço é 220 reais Parece 560 dólares Compramos bastante coisa até Mas eu sou só na alho Também é Sim A senhora só foi comprar uma cartela de ovos lá Quanto? Eu comeu com 16 reais Aí era um caipê Aí depois ela foi comprar... Alho Alho trituradinho 22 reais Opa Acabou de utilizar a porta ao alho E aí estava 22 reais Um potinho bem pequenininho de alho triturado Antes que se ela compra é que eu tritui para vocês E foi o pico lá Bem miudinho Sobre carro, eu não sei nem o que a gente pegou Vou mostrar para vocês aqui A gente tem que ir, eu tenho que ir para o dentista Eu vou ficar em casa e depois a gente vai ir lá no meu quarto A gente pegou esse Jeep Renegade aí Que o porta malas é menor do que o outro, né senhora? Não cabe nessas três malas aqui atrás A gente vai botar as malas lá na frente A grande Fiquei dentro agora Você vai caber aí? Quer vir aqui do lado? Você vai caber? Fiquei 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 Quem que ele ficou mais amigo Com os cachorros Meu pai tem dois cachorros Fiquei 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 Já largou na hora o celular Filma aqui papai Assim isso não Vai muito para baixo Para baixo Vai para baixo Deixa a mamãe tirar uma foto sua Filma aqui Filma Estou tentando Calma Olha Filma papai Filma papai Oliver Ser real Filma Aponta para o papai Força Aí Obrigado Leva para o papai filmo Apresentou a maionese? Ele nunca quis comer Olha um pouquinho de maionese Ele viu A maionese é bom Não, não estão tão assim não, filho Só um pouquinho Pronto, só um pouquinho Deu, né? Não é para comer assim Eu consigo, papai Eu que te sirvo, papai Eu consigo Olha o seu cheese aí para nós Eu estava pedindo um cheese bacon Você quer que eu abra? Para ver? Isso não precisa tirar inteira Porque ele é fininho embaixo E ele é graniciano Para caber sem derramar tudo Mano, tem meio quilos de amor Do meu coração Ovo, queijo Muito bacon, hambúrguer Tomate Alface Alface Ervilha Milho Batata palha Nossa, batata palha É show Bom, mas eu não consigo morder Está destrambelhando todo E olha aqui O que eles não trouxeram aqui Tem coquetel de maionese Está no meio de cinco potes Como é que estava o hambúrguer? Não está? Muito bom Nunca imaginei que eu ia dizer Nossa, eu não estou conseguindo comer de tanto bacon Nunca imaginei Quer caldo, papai? Papai já te pega Vamos ali Vamos ali no carro, então As vagas são extremamente apertadinhas Eu não entro aqui Mas nunca que eu ando nesse espaço Tem que pular o banco Porque aqui tem um ferro Pelo menos aqui Dá para ficar um pouco afastado Tem que entrar por aqui e pular E tipo, eles também não conseguem entrar Eu tenho que tirar o carro para frente Para eles entrar Muito espremidinho As vaguinhas Cuidado que a cabine é preparada para a criança Fiquei impressionado com o tamanho de segurança Grade A última vez que eu vim tinha grade E não tinha cerca elétrica Agora tem cerca elétrica Câmera, sensor de movimento Já roubaram aqui a casa do meu pai A gente vai desacostumando, né? Quando a gente mora nos Estados Unidos Eu passo aqui e fico pensando Puxa, esse negócio Ele já foi ali umas três vezes Não é que ele sabia? Gente, se ele abrir Ele vai fazer essa Delicado, igual o pai dele Nossa, cachorro aqui agora Filmei, acho que ontem Filmei um pouquinho Filmei? Ah, eles lamberam ele Que pelão grande, né? Diferente do nosso cachorro É Que pelão grande O outro também? Ele não para Ele é louco Ele é doido Você quer filmar? Eu tenho que ir Comprar na câmera Para que essa é do papai É Porque agora Tá, uma mania Para que a gente fez foto Começando essa mania De ficar filmando tudo E não para Agora que ele é a câmera Você viu ele bocejando? Não Dá um abraço nele Dá um abraço Vai fugir Pega Vai dar um abraço Eu tava conversando Com meu pai Imaginando Ele tinha essa casa Muito Então tem um pouco Que ele tinha essa casa Os dois terrenos Aí do nada Constrói um prédio gigante Do lado Num bairro Que é só de casa Não vai no barro Nem que tá chuva E tá molhado Eita, não Não é barro não Que tá muito sujo Tipo, é só casa Sempre foi só casa Aí começou a subir prédios Agora Tem um hospital grande Aqui do lado Aí fica imaginando Sabe, imagina Aí o sol vinha todo Pra cá Detalhezinha E aqui é frio Né, Caxias Você quase foi no vidro Ita Você quase bateu no vidro É, o sofá tá sujo O sofá que fica aqui fora Tá todo roído O que? A bola tá lá? Vamos pegar lá então Não era a bola Que você tava falando Vou pegar Na minha época Não tinha nada Cisido Aqui também A outra A gente vai lá No desfile de farroupilha Tem Desfile de farroupilha Agora no centro da cidade A gente vai lá Pintando os cavalinhos Mas olha Tudo cheio de cerca elétrica Todos os vizinhos também O prédio também E é alto pra caramba A gente desacostuma Dessas coisas, né E câmera por tudo Não tinha câmeras antes Câmera lá na ponta Tá ventando, gente A gente tá chegando Nos pavilhões Da festa da uva O que disse Ele foi adiado Por causa da chuva que deu Aí trouxeram o evento pra cá Vamos ver Onde tava Tendo os acampamentos Que barbaridade A entrada é um quilo de alimento Muito bom, né Só Mais nada Ali é a esposa do meu pai contando Que eles fizeram um réplice Exatamente como era antigamente As construções Da Prefeitura Que não era prefeitura Na época, né Era outra coisa O nome Tem artesanato É Aqui é o tal dos pavilhões Da festa da uva, gente Pra quem não conhece Eu vim muito quando criança Aqui A gente comprou um imãzinho De geladeira Pra lembrança De caixa de uva Lembrança de Caxias Tô vendo o que eu vou comprar De roupa gaúcha Pra ele A galera que é um poncho Pra mim também A galera que é da cara Pra caramba Vou usar muito na Flórida Tá vendo dança Vamos ver o pessoal dançando Eita Você viu a minha louva? Essa é a Bucicêa. Gostei da foto só, né? Olha queira a filha. Tem gileteada, pra ela saber o que era gileteada. Eu entendi gileteada. Aí eu pensei, que comida é essa? Porque ela falou, vamos lá que tem gileteada. Algo com frango, assim. Pelo menos eles estão laçando o chifre do boi e não estão puxando, sabe? Só acertou, parou, sabe? Aí eles guiam o boi até lá. Não parece tão violento. Olha, acertou no chifre e parou. Tem uns que vêm. Tem uns que vêm. Vem pra cada? A senhora diz que tem que ter churrasquinho de gato. Viu o fogo? É, grande nome da música da Lúcia, da Lúcia do Rio Grande. Aqui é uma parte, a gente passou uma parte com luz e comida. Aqui é a parte dos acampamentos dos CTGs, né? As crianças dançando. Do Rodoelho tem um churrasquinho, né? Olha o fogão além. Olha o naval, o churrasco naval. Olha o naval, o churrasco naval. É de uma lasca ali só, tá? Tem tipo umas 350 churrasqueiras e lareias. Fogão além. Tipo assim. Olha o porco inteiro. Então todo o primeiro galpão é só dos acampamentos deles mesmo, dos CTGs. Olha o outro aí também. Olha o outro aí também. Uma estrutura bonitinha. Porque tinha alguns que ia passar pra cima também, nas barracas. Eles ficam separadinhos, olha. E cada um com a sua churrasqueira. Olha o foguinho. E o pé? Um abraço. Vamos lá pro carro agora. Olha lá da bruxa. Viu? É. Um negócio de bruxa. Um negócio de bruxa. Um negócio de bruxa. Um negócio de bruxa. Lá no desfile, né? Oficialmente. Aham. Mas acabou que teve um dos galpões só de acampamento. Outro só de produtos e tal. De comida. Show. E o outro só de... Parecia um camelódromo, né gente? É. De tudo que é tipo de coisa. De gaúcha. Eletrônico de camelô. Da China. Tá bem legal. Fomos reconhecidos. Comer um espetinho. Comer um espetinho de coraçãozinho. Comer um de gato. De gato que não sabemos o que que é. Mas foi bem legal. Gostei pra caramba. Eu vim aqui. Tipo sempre na festa da rua. Era a época que eu vim aqui no meu pai pra ir na festa da rua. Porque é gigante a festa da rua. O que acontece é que. Nos galpões. Não é galpões. Nos pavilhões da festa da rua. É o nome do lugar aqui até inclusive. Penso eu. Né? O nome é... Pavilhão da festa da rua. Por que lugar? Não é pavilhão. É parque. Parque da festa da rua. Eu sei que tem festa da rua no nome. E são pavilhões. São vários pavilhões. Não filho. O cabelo não manda o meu amor só. Vamos pra casa. Estamos cansados demais. Esse clima frio. Tá 13 graus. É que cansou porque não levou carrinho. Ficou cuita do meu colo. É. Agora ele vai dormir também. Vambora. Aqui faz quermesse no meio do ano. Meu pai vai me trazer. Na igreja. São Pelegrino. Quem que eu achei. O meu pai quando era casado com a minha mãe morava no prédio aqui do lado. Tinha uma sacadinha. Tem que cuidar uma área. Não para. É. Tem que cuidar. Vai ser quem. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Mas mora na igreja porque eu não entro na igreja há uns 25 mil anos, hein? Olha só. Sim, ela estava como o outro turístico da cidade. É. Primeiro assim, assim. Olha só. Olha lá. Quanto desenho, Nenê. Outro. Outro desenho. Tem um monte lá no teto. Olha. Outro. Outro desenho. Muito bonito. Desenho no teto, né? Isso aí foi pintado pelo nome italiano. Estão perguntando. Guiaturiche, meu pai. Isso aqui é Locatelli no nome do pintor aí. Ele é da Itália pintar. Olha. 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 Olha.